Shalom, meus amados! Eu sou o pastor Maurício Bucon Souza e vim aqui para trazer uma palavra de vida para você. Uma palavra de esperança. Quando tudo parece estar afundando, quando parece que veio um vendaval, Jesus Cristo está olhando para você e dizendo Calma, confie em mim, está tudo certo. A palavra vai dizer que certa vez Jesus estava ensinando o dia todo. Ele ensinava muitas parábolas. E, gente, eu já tive professores que a gente via quando ele ensinava o dia inteiro, chegava à noite, às vezes ensinava à noite também, ele estava exausto, porque lidar com gente é difícil, ainda mais ensinar, muita gente não entende, a pessoa explica de novo e Jesus Cristo estava exausto. E aí ele vira para os discípulos em um determinado momento e diz assim Passemos para a outra margem. Vocês lembram desse episódio onde Jesus Cristo vai dormir no barco porque ele está indo em encontro daquele gardareno que está possuído por demônios e vai entrar nos portos? Mas prestem atenção a essa palavra de esperança que Jesus vai nos trazer hoje. Porque ele estava tão cansado que ele entra, vai para a polpa do barco, pega o seu travesseiro e dorme. Mas antes disso ele diz, passemos para a outra margem. Se Jesus te disse algo aí, ele vai cumprir. Se Jesus disse, passemos para a outra margem, onde vocês acham que esse barco iria chegar? Na outra margem. Ah, pastor, mas isso é óbvio, mas não parece. Parece que Jesus diz, ei, vai acontecer isso. E aí acontece uma tripulação e você esquece, e você não tem fé, simplesmente isso. Jesus vai lá, ele entra nesse barco com aqueles discípulos. E a palavra vai dizer que um forte vendaval de ventos contrários e a água já está inundando o barco, o barco está quase afundando. E aí os discípulos viram para Jesus e essa é a primeira pergunta desse texto aqui. Porque eles viram para Jesus e dizem assim, Mestre, tu não te importas que pereçamos? Ou seja, ele fala, mestre, não se importa que a gente morra, não? Não está vendo esse temporal todo? Você está dormindo? Gente, eles estavam diante de Jesus. De Jesus que eles viram milagres. Que eles têm a revelação ali que era o Messias prometido. E ele estava dizendo, não te importa que a gente morra? Será que eles esqueceram que Jesus disse que eles iam chegar no outro lado? Por isso que eu admiro tanto o apóstolo Paulo. Claro, ele estava cheio do Espírito Santo. E num determinado momento, quando o barco de Paulo afunda, porque vai afundar, e aquela tripulação toda ali desesperada, e Paulo diz, nada vai nos acontecer. Por quê? Porque o Senhor me revelou. Promessa do Senhor e realidade é a mesma coisa, gente. Jesus estava ali no barco. Mas por que eles estavam assim inquietos então? Creio eu que eles não conseguiam conciliar a obediência deles com aquela tribulação. Por exemplo, Jesus disse, passemos para outra margem. Pegue isso em sua vida. Jesus disse, cumpra meus mandamentos. Jesus disse, não minta. Jesus disse, não faça coisa ilegal. Jesus fala, não adultere. Jesus vai dizer, não odeie ninguém. A ira, não deixe dormir. O sol sair sobre ela. Ou seja, você controla a sua ira. E várias coisas que Jesus te diz aí. Não é verdade? E a gente vai e cumpre tudo. A gente vai para a igreja. A gente oferta. A gente dizima. A gente ora. Vamos supor que a gente é o homem de Deus obediente. Claro que a gente cai. A gente peca. E aí, de repente, vem uma tribulação. Ai, meu Deus. A gente ouve, às vezes, uns religiosos fanáticos dizendo assim, Ah, se teve prova, se teve tribulação, deve ter deixado uma brecha. Ei, não tem nada a ver. Às vezes, essas tempestades vêm para nos fortalecer. Porque Jonas desobedeceu. Veio a tempestade. Aí é fácil. Olha, ele desobedeceu. Deus mandou uma tempestade porque precisava colocar ele no caminho. Isso é possível? Sim. Mas os discípulos estavam obedecendo. Então, eles não entendiam nada. Como? Se eu estou obedecendo, aconteceu toda essa tribulação. Isso aqui, né, gente? E agora, eles não precisavam estar assim. Por que eles não precisavam estar assim? Porque quem estava com eles é o Criador do mar. Você já viu a criatura dizer para o Criador, Ei, faça isso ou aquilo, não. Jesus vira para o mar. Ou seja, Jesus vira para a criatura e só faz assim, ó. Shhh. Na tradução está lá. Acalme-se. Aquiete-se. Mas ele só faz isso. No original. Shhh. E o mar se aquieta. Aquela mesma voz que deu todos os decretos em Gênesis 1, estava novamente dando um decreto para o mar. E o mar se aquietou. É maravilhoso isso aqui ou não é? Gente, eles estavam tão ansiosos. Eles estavam tão preocupados. Às vezes é assim na nossa vida. Vem uma tempestade tão grande. E a gente não sabe para onde vai. A gente parece que Jesus está dormindo. A gente fala, Senhor, não está vendo o que a gente está passando? Não está vendo que o meu marido está indo embora? Que a minha esposa está indo embora? Não está vendo que o meu filho está entrando nas drogas? Não está vendo, Senhor, que eu estou clamando, mas eu estou te obedecendo? E eu não ouço voz alguma? Eu não ouço nada acontecer? Não está vendo isso e aquilo? Porque a gente só olha para a gente. E Jesus está dizendo, calma, calma, deixa que eu cuido aqui do pedaço. E aí a palavra vai dizer que ele se levanta e ele vai lá e chega para os discípulos e acalma os discípulos. É isso? Não. Jesus não faz isso. Percebam, gente, desesperados, Jesus nem olha para eles. Tanto que Jesus, quando vai fazer os maiores milagres, ele chama Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e diz, só esses entram comigo. Porque quem não tem fé vai atrapalhar. Jesus não olha para nenhum deles que tem fé. Jesus levanta, ignora eles e só faz... E o mar se acalma. Ei, Jesus pode estar dormindo na sua vida. Você pode não estar mais ouvindo a voz dele. Está na hora de você acordar o Jesus que habita aí. Ele acalmar tudo ao redor. E aí vem a segunda pergunta, Marcos. A segunda pergunta agora é de Jesus para os discípulos, porque a primeira foi do discípulo para Jesus. Não te importa que a gente morra, não? E a segunda, Jesus vai dizer, Como podem ser tão medrosos? Será que vocês não têm fé? Olha que... Que tremenda pancada Jesus está dentro. Será que não sabe que eu que estou aqui? Será que vocês não viram as coisas que eu fiz, os milagres que eu fiz? Será que vocês não acreditam na minha promessa? Você acredita na promessa de Jesus? O que foi que Jesus te prometeu? Que agora, porque veio uma tempestade, você está achando que vai morrer. Jesus quer acalmar essa tempestade. Mas você precisa dar um voto de fé. E se não tiver com uma fé tão forte assim, acorda, Jesus. Porque agora Ele habita dentro de você. E a palavra vai dizer que a gente fará abundantemente, muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos, através do poder que habita em nós. Jesus está dentro de você. Agora quem faz o xixi é você, através do Jesus que está dentro. Mas por que eu não estou tendo essa força? Porque de repente Ele está dormindo. Está na hora de alimentar o Espírito Amado. E minha amada. E a última pergunta aqui. A última pergunta são todos para Jesus. Eu imagino aquela cena, gente. Aquela cena deles verem aquilo acontecendo. Então, possuídos de um temor, assim que está venerando Jesus, viram para Jesus e disseram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este, gente, que até o mar e o vento lhe obedece? O Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, já vai dizer, a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ou seja, no princípio de tudo, a palavra já estava lá com Deus, era Deus. E vai dizer que a luz veio ao mundo, mas o mundo não a recebeu. Mas todos, quanto a receberam, Ele lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ei, você recebeu Jesus? Você recebeu a palavra? Então Ele te deu o poder de ser chamado filho de Deus. O mesmo poder que fez Jesus acalmar a tempestade, é o mesmo poder que ressuscitou Ele quando Ele morreu. E é o mesmo poder, o mesmo Espírito que habita dentro de você. Este é Jesus, que criou todas as coisas. Jesus criou a mulher que pariria Ele. Sim, Ele era Deus. Ele criou Maria e do vento de naria Ele nasceu. Que coisa maravilhosa, Jesus. Jesus volta e está dizendo para você hoje, Acalme-se, está tudo sob controle. Calma, está tudo certo. Só confie que eu estou a bordo. E eu tenho poder sobre a natureza. Eu tenho poder sobre as enfermidades. Eu tenho poder sobre o tempo. Eu tenho poder sobre os demônios. Nada toca em você sem a minha permissão. E eu tenho poder sobre a morte. Oh, morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Oh, meu Deus, que Jesus abunde em sua vida. E que você jamais tire Ele do seu barco. E se Ele estiver fora do barco, faça que nem Pedro. Ande sobre as águas. Mas o melhor lugar do mundo para se estar é com Jesus. Um beijo forte no seu coração. Um beijo santo. Deus abençoe sua vida tremendamente. Compartilhe essa palavra com amigos. E aproveite. Clica nos nossos cursos para se tornar mais sábio. Amém? Shalom. Deus abençoe. Até a próxima palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.